Oi, eu sou a Raquel Camargo, estou aqui no Campus Parties, paraíso do nerd, vim diretamente de BH para isso, valeu super a pena, essa nerdice toda, tantos geeks passeando, tanta internet manda larga, meu, muito bom, estou falando igual paulista já, muito bom, os debates, principalmente debates entre blogueiros e jornalistas desse mundo, toda essa rixa aqui apresentada foi para mim a parte mais proveitosa do evento até agora, E é isso, valeu muito a pena, quem não veio, perdeu